Fala, concurseiros, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação, cheiro de prova, aula 6, não vá se perder. Hoje traremos o que, professor? Penalidades presentes no Decreto-Lei 220 e no Decreto 2479. As bancas gostam desse tema aí, hein? Então, vá assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ajudar outras pessoas. Então, sem mais enrolação, cheiro de prova, aula 6. Então, vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Espécies aí de penalidades, aqui bem importante, hein? Muitos detalhes aqui em cada uma dessas hipóteses de penalidades aí. O servidor vai poder receber como penalidade o quê? Advertência, repreensão, suspensão, multa, destituição da função, demissão e cassação, da aposentadoria, da jubilação ou da disponibilidade. Então, isso aí é o rol das penalidades previstas nessas duas normas. Então, vamos passar uma por uma. Vamos lá. Bastante detalhes, hein? Muito cuidado. A advertência. Quando o servidor vai receber uma advertência? No caso de negligência, ela vai ser aplicada verbalmente e, depois de sua aplicação, ela vai ser comunicada ao órgão de pessoal. Então, advertência. No caso de negligência, verbalmente e comunicada ao órgão de pessoal. Professor, me dê exemplos. Digamos que você, chefe de serventia, vai e pede para um funcionário lá da repartição redigir um documento. Aí você dá as orientações bem direitinho de como vai ser o documento, como ele vai fazer, a data, a formatação, o que ele tem que assinar e dá um prazo para ele fazer isso. No prazo, ele não entrega. Ele vai entregar dois dias depois, todo cagado, descuidado, todo bagunçado, sem as especificações que você orientou ele a fazer. Então, nesse caso, isso aí caracteriza negligência, né? É o descuido, desleixo, descaso do funcionário, né? É falta de cuidado. Então, isso aí é negligência. Então, ele vai receber uma advertência, né? Depois de todo o processo que nós vamos ver na próxima aula. E essa advertência vai ser comunicada ao órgão de pessoal. A advertência é verbal, hein? Então, claro, no caso de negligência. Próxima penalidade. Repreensão. Vamos ver aqui quando o servidor vai receber uma repreensão. Será aplicada por escrito. Quando? Quais casos? No caso de desobediência, reincidência em pena que já tenha sido aplicada uma advertência ou falta de cumprimento dos deveres. Nesse quesito aqui, muito cuidado. Tá vendo que ele tá destacado aí? É porque tem um detalhe bem importante. O decreto 2479 vai nos trazer esse detalhe. O servidor vai receber uma repreensão por escrito no caso de falta de cumprimento dos deveres. Quando? Quando ele deixar de cumprir os deveres de forma culposa ou e de boa-fé, né? Então, se ele deixar de cumprir os deveres de forma culposa ou de boa-fé, aí ele vai receber uma repreensão. Agora, se ele deixar de cumprir os deveres de forma dolosa ou de má-fé, ele realmente quis deixar de cumprir os deveres, aí ele vai receber uma suspensão. Então, repreensão. No caso do servidor faltar com o cumprimento dos deveres de boa-fé e de forma culposa. Esse é o cuidado que você tem que ter no dia da prova. Isso aqui é bem importante e não vai trocar as bolas. Então, professor, me dê exemplos aí de repreensão. Então, vamos voltar aqui ao caso do servidor desleixado, né? Então, passou mais uma semana, você dá nova orientação para esse mesmo servidor para fazer outro documento e dar as especificações do mesmo jeito e dar o prazo lá para ele entregar. Ele não entrega no prazo, entrega depois, tudo descuidado, tudo desleixado, de qualquer jeito, do mesmo jeito do outro. Então, como ele já havia recebido uma advertência, agora ele vai receber uma repreensão, no caso de reincidência. Outra hipótese é na falta de cumprimento dos deveres, a gente já viu, se de boa-fé e de forma culposa. E no caso de desobediência. Aqui, você mandou ele fazer alguma coisa simples e ele não fez, né? Então, ele desobedeceu. A gente vai ver uma diferença de insubordinação. Aqui, desobediência é uma ordem mais simples que você dá. Insubordinação já é algo mais grave. Então, ela vai ter outra penalidade, né? Então, em caso de desobediência, que é uma ordem simples, que a pessoa, o servidor deixou de cumprir, ele vai receber uma repreensão. Já insubordinação grave em serviço, que nós vamos ver mais à frente, ele vai ser demitido. Então, cuidado aí com esses detalhes. Próxima aqui, penalidade, suspensão. Vamos ver detalhes sobre ela. Quando o servidor vai receber uma suspensão? No caso de falta grave. Reincidência em falta já punida com repreensão. E desse respeito, as proibições, que pela sua natureza, não exige a pena de demissão. Aqui, você cometeu uma proibição, daquelas que nós vimos na aula teórica passada. Mas, essa proibição era mais leve, né? Por quê? Porque se for uma proibição grave, no caso de um crime, que nós vimos que tem muitos casos lá, de proibições que são crimes, então, você vai ser demitido. Então, desrespeito a proibições leves, você vai receber uma suspensão. Desrespeito a proibições de forma grave, aí você vai poder ser demitido. Outro caso de suspensão é reincidência em falta já punida com repreensão. Então, aquele servidor descuidado, mais uma vez, falta aí, com o seu compromisso, com o chefe de sementia. O chefe de sementia dá outra atribuição pra ele, do mesmo jeito, ele entrega atrasado, de qualquer jeito, já foi punido com advertência, depois com repreensão, agora ele vai ser suspenso. Reincidência em falta já punida com repreensão. E no caso de falta grave, né? Então, aqui, a coisa mais séria que as anteriores. O decreto 2479 vai nos trazer mais um caso, aquele caso lá da falta de cumprimento dos deveres, né? Se de forma dolosa ou de má-fé, aí ele vai ser punido com suspensão. Se de forma culposa e de boa-fé, ele vai ser punido apenas com repreensão. Então, muito cuidado com esse detalhe na hora da prova. A suspensão não pode exceder a 180 dias. Então, no caso de suspensão, você pode ficar em casa lá, de molho, até 180 dias. Seis meses. Então, muito cuidado aí pra não cometer alguma besteira e ficar lá seis meses em casa sem receber. Durante a suspensão, você perderá todas as vantagens e direitos. Quando houver conveniência para o serviço, poderá ser convertida em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração, por iniciativa do chefe imediato. Deixa eu sair aqui da frente pra vocês verem o que eu estou falando. Tá aí. A pena de suspensão não poderá exceder a 180 dias, perderá todos os direitos e as vantagens. E quando houver conveniência para o serviço, poderá ser convertida em multa de 50% do dia de vencimento ou da remuneração, por iniciativa do chefe imediato, né? Então, é melhor que seja do vencimento, do vencimento básico, né? O desconto vai ser menor. Então, isso aí é a suspensão. Próxima é a multa, né? Nós acabamos de ver no slide passado. Deixa eu sair aqui da frente. E você pode sofrer uma pena de multa quando a sua pena de suspensão for convertida em multa por conveniência do serviço, né? A critério do seu chefe imediato, ele pode solicitar que você volte a trabalhar no caso de você estar suspenso e que essa suspensão seja convertida em multa de 50% da remuneração ou do vencimento básico. Então, essa é a hipótese de multa aqui presente nessas duas normas. Vou pôr aqui para o outro lado, prosseguindo. Vamos ver aqui. Próxima penalidade aí, destituição da função. Eu vou ficar logo do outro lado para facilitar e eu não ter que ficar mudando toda hora. Próxima pena aí, destituição da função. Quando vai ocorrer a destituição da função? Dar-se-á quando verificada a falta de exação, o cumprimento do dever. Então, falta de exação, destituição da função. Até rimou aí, hein? Então, vamos lá. Quando vai se dar essa falta de exação? O que é falta de exação? É o desleixo, descaso e omissão, né? Então, você tem uma função gratificada lá e trabalha de qualquer jeito, é desleixado, tá nem aí, chega atrasado. Então, você vai ser destituído da sua função pública. A destituição da função não impede a aplicação da pena disciplinar cabível quando o destituído também for ocupante de cargo efetivo. O que você está falando aí? Você, servidor, tem uma função gratificada, né? Aí, você começa a ser descuidado, omisso, chega atrasado, não faz as coisas direito. Isso, você é chefe, você tem uma função gratificada. Aí, o que vai acontecer? Você vai ser destituído dessa função e pode sofrer outras penalidades, suspensão, demissão. Então, muito cuidado aí. Você pode tanto perder a sua função como sofrer outra penalidade também. Bem, a aplicação da pena de destituição da função caberá à autoridade que houver feito a designação do servidor, do funcionário, né? Então, quem te designou para a função gratificada vai te destituir dessa função. Então, é isso que está falando aí. Próxima pena aqui, demissão. Quando você vai poder ser demitido? Primeira hipótese lá em cima. Espera aqui. Desrespeito às proibições. Quando? Quando de natureza grave. Ajuízo da autoridade competente e, se comprovada, má-fé. Então, o que está falando aí? No caso de desrespeito às proibições graves, se você estiver de má-fé, você vai ser demitido. Depois daquele processo todo do PAD, né? Nós vamos ver isso bem direitinho na próxima aula. Então, por exemplo, você recebeu uma vantagem aí no exercício do seu cargo. Isso aí é uma proibição grave. Então, você vai poder ser demitido. É isso que está falando aí. Também, outra hipótese aqui de demissão, incontinência pública e escandalosa. O que é isso aí? Por exemplo, o servidor chega lá na repartição e começa a fazer um estreptiz, o servidor ou uma servidora, né? Então, isso aí é incontinência pública e escandalosa. Ou, por exemplo, um professor dando em cima de uma aluna, né? Isso aí também é incontinência pública e escandalosa e gera demissão. Então, práticas de jogos proibidos, por exemplo, o jogo do bicho, embriaguez habitual ou em serviço, ofensa física em serviço contra funcionário ou contra particular, salvo em legítima defesa. Então, se você sair às vias de fato com uma pessoa, tanto o servidor como um particular lá que você estiver atendendo, você vai poder ser demitido. Salvo quando? Quando você estiver se defendendo ou defendendo outra pessoa, salvo em legítima defesa. Outro caso que gera demissão? Em subordinação grave em serviço. Aqui é aquele caso que eu falei, né? Diferentemente da desobediência, que é mais leve, você deixa de cumprir uma ordem mais leve, né? Uma ordem menor. Aqui você deixa de cumprir uma coisa grave. Pronto, seu chefe mandou você fazer um negócio e você não fez. Então, aqui em subordinação é o desrespeito a uma ordem direta. Em subordinação grave em serviço que pode trazer consequências graves e sejam demissão. Outro caso de demissão é a ineficiência comprovada com caráter de habitualidade no desempenho dos encargos de sua competência. Então, você não está tendo um desempenho satisfatório no exercício do seu cargo, né? Então, tem muita reclamação, você não consegue entregar os seus afazeres no prazo determinado. Então, isso tem um viés de habitualidade, sempre acontece. Então, você pode ser demitido por ineficiência comprovada com caráter de habitualidade. É claro que vai ter um páginas pra ver isso tudo aí. Mas, cuidado, em caso de ineficiência comprovada, você vai poder ser demitido. Também vai poder ser demitido no caso o quê? Decídia no cumprimento dos deveres. Aqui também é o desleixo, o descaso. Então, aqui é o cara que chega atrasado. Então, é o preguiçoso aí, né? Você vai poder ser demitido. Mais dois casos aqui de demissão. Esses dois são extremamente importantes. Por quê? Porque aqui tem uma divergência de prazos entre as duas normas. Então, muito cuidado com o enunciado da questão, hein? Atente-se à norma que está cobrando pra poder responder no caso de ser cobrado esses dois casos. Então, você vai poder ser demitido quando? No caso de abandono de cargo e no caso de inassiduidade habitual. O que é o abandono de cargo? É ausência ao serviço sem justa causa por 10 dias consecutivos. Isso segundo o decreto-lei 220. Então, você ficou 10 dias sem ir trabalhar ou mais, né? Aí fica caracterizada o abandono de cargo. O decreto 2479 vai nos trazer um prazo diferente. O abandono de cargo é o quê? É ausência ao serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. Já traz um prazo mais dilatado, né? Então, vamos lá. Abandono de cargo. O segundo decreto-lei 220 é ausência por 10 dias seguidos, sem justa causa. 10 dias, decreto-lei 220. Decreto 2479, o regulamento ausência ao serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. Agora, você me pergunta. Ah, professor, e se na prova, lá na questão, não falar qual é a norma? Não trazer a norma pra gente responder a questão e tiver essas duas hipóteses? Aí você vai segundo o decreto-lei, que é a norma hierarquicamente superior, né? Ela tem status de lei ordinária. Veja a primeira aula aqui no card. Então, se não falar nada, decreto-lei. Então, o abandono de cargo terá 10 dias consecutivos. Agora, se trazer a norma lá no enunciado da questão, aí você vai responder segundo a norma que está lá disposta no enunciado, né? Então, cuidado aí. Abandono de cargo. Decreto-lei 220, 10 dias consecutivos. Decreto 2479, 30 dias consecutivos. Essa divergência vai ter também no caso da inassiduidade habitual. O que é inassiduidade habitual? Essas duas normas não trazem esse conceito. Isso aqui é um conceito da doutrina. A doutrina entende que esse comportamento tem o nome de inassiduidade habitual. Vamos lá. É a ausência ao serviço sem justa causa quando por 20 dias interpolados em 12 meses, em um ano. Então, isso segundo o decreto-lei 220. Então, aqui o servidor fatou várias, várias vezes durante o ano que somados deram 20 dias ou mais. Aí isso configura a inassiduidade habitual. Diferentemente do decreto 2479, ele também estende mais esse prazo, né? A ausência ao serviço sem justa causa por 60 dias interpolados em 12 meses. Aqui são 60 dias de faltas em um ano de trabalho, segundo o decreto 2479. Então, grave bem esse quadro aí, grave esses prazos para não trocar na hora da prova. Então, muito cuidado aí. Detalhes aqui sobre demissão. A ausência ao serviço com justa causa, quando vai se dar isso aí? Após prévia comprovação em inquérito administrativo, caso em que as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares. Então, você faltou, não levou o atestado, mas você teve um bom motivo para faltar. Por exemplo, seu filho ficou doente e você ficou cuidando dele em casa, não levou ele no médico e não pegou o atestado. Aí você chega lá, faltou e informa que faltou, que não foi trabalhar, porque estava cuidando do seu filho, mas que não tem o atestado, pois você não levou ele ao médico. Então, vai ter lá o inquérito administrativo. Então, após isso, se a comissão entender que você estava falando a verdade, a sua falta vai ser justificada. Agora, apenas, isso serve para você não levar uma punição, hein? Então, é o que está falando aí. A ausência ao serviço vai ser com justa causa, quando? Após devida comprovação em inquérito administrativo, no caso em que as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares. Outro conceito aqui. A demissão poderá ser aplicada com nota a bem do serviço público, conforme a gravidade da falta. Porque isso aí é o caso aqui, por exemplo, de você cometer um crime, uma falta muito grave. Aí você vai ser demitido a bem do serviço público. Tem casos que você não pode nunca mais voltar. E tem casos que você fica um tempão proibido de voltar. Cinco anos, dez anos. Então, é isso que está falando aqui. A demissão poderá ser aplicada com a nota de a bem do serviço público. Aqui no caso, de uma falta muito grave. E quando a demissão aplicada tiver uma configuração penal típica e quando o pronunciamento da justiça for favorável ao indiciado, a demissão será cancelada e o funcionário será reintegrado administrativamente. Me dê exemplos, professor. Então, vamos lá. Você é acusado de cometer um ilícito penal. Você é acusado de ter recebido vantagem pelo exercício do seu cargo público. Teve o PAD lá, ao final você foi demitido. Como isso é crime, você também está respondendo na esfera penal, né? Lá perante o judiciário. Aí o que acontece? No judiciário é provado que você não cometeu aquilo. Você foi inocentado. Você foi absolvido ao final. Aí o que acontece? A sua demissão vai ser cancelada e você vai ser reintegrado administrativamente. Aqui é a reintegração. Então, é o que você está falando aí. Quando a demissão aplicada tiver uma configuração penal, for crime, e quando o pronunciamento da justiça for favorável ao indiciado, você foi demitido, depois respondeu na justiça, pelo ilícito penal, aí foi absolvido ao final, foi favorável a você, a sua demissão vai ser cancelada e você vai ser reintegrado administrativamente. E vamos para a última hipótese de penalidade aqui. cassação da aposentadoria, jubilação e disponibilidade. A cassação é correlata à demissão, hein? Então, vai ocorrer quando o servidor já estiver aposentado, jubilado ou ele estiver em disponibilidade. Vamos aqui. Quando ele vai ter cassado a aposentadoria, jubilação ou disponibilidade? Deve ficar provado em inquérito administrativo que o aposentado ou disponível praticou, quando ainda no serviço, falta suscetível de determinar a demissão. Então, antes de se aposentar ou antes de estar em disponibilidade, ele cometeu um fato lá, punível com demissão. Aí descobriram isso depois. Então, ele vai ter cassado a sua aposentadoria, jubilação ou disponibilidade. Outro caso aqui, quando ele aceitar ilegalmente cargo ou função pública, se provada a má fé. Nós vimos isso aí na aula passada. Então, ele estava lá aposentado, jubilado ou estava em disponibilidade e aceitou outro cargo público de má fé. Aí ele vai ter cassado a aposentadoria, jubilação ou disponibilidade. E outro caso aqui, quando ele perdeu a nacionalidade brasileira. Por exemplo, o brasileiro naturalizado faz alguma coisa que enseja aí a perda da nacionalidade brasileira, né? Do brasileiro naturalizado, hein? Aí ele vai ter cassado a aposentadoria, jubilação e disponibilidade se ele estiver aposentado, jubilado ou em disponibilidade. Será cassado a disponibilidade ao funcionário que não assumir no prazo legal o exercício do cargo ou função que for aproveitado? Outro caso aqui, né? Você está em disponibilidade aguardando lá na sua casa aparecer uma vaga, né? Você está lá aguardando. Disponibilidade recebendo proventos proporcionais. Aí aparece uma vaga e você é informado que tem que assumir em cinco dias. E nesses cinco dias você não assume o exercício do seu cargo. Então, você vai ter cassado a sua disponibilidade. Então, esses aí são os casos em que se dará a cassação da aposentadoria, jubilação e disponibilidade. Finalizamos aqui mais uma aula com dicas quentíssimas aí que podem cair na sua prova. Cheiro de prova, aula 6. Vimos o que é na aula de hoje. Penalidades do decreto lei 220 e decreto 2479. Bastante cobrança em prova desse assunto, hein? Então, se você gostou da aula, se ela foi útil pra você de alguma forma, assina o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, soluções ou reclamações. Mais dicas e informações no Instagram, arroba legislação. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula aqui no canal. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.